A criminalidade na cidade da Praia está cada vez mais preocupante e um assunto que marcou a atualidade. Desta vez foi o suposto assalto ao deputado Manuel Moura. Um tema, como disse a Edneia, que vamos analisar agora com o jornalista Jair Furtado. Olá Jair, boa noite. Boa noite e boa noite a si que nos acompanha. Olha, segundo informações, o deputado foi baleado com uma arma artesanal. O que a lei diz nesse quesito? Exatamente, foi com arma artesanal. Entretanto, o que vale a pena frisar é que existe uma lei que inclusive já foi promulgada pelo Presidente da República que diz que qualquer crime cometido com arma artesanal terá as mesmas penas dos cometidos com arma de fogo. E nos últimos tempos, Jair, a nossa emissora, vai recebendo várias denúncias de casos de criminalidade, sobretudo na cidade da Praia e em São Vicente, mas essa situação também vem se arrastando há algum tempo. O que dizem os dados sobre a criminalidade no país? Segundo o Ministério Público, houve um aumento de processos crimes na ordem dos 31% em 2021 a 2022, comparativamente com o ano judicial anterior. Segundo os dados, os homicídios foram acima de 400 processos crimes registrados. Os crimes sexuais aumentaram em 68,3% e os processos crimes contra a propriedade, neste caso furtos e rubos, aumentaram em 56,6%. Vamos agora mudar de assunto. A epidemia de tabaco é um dos maiores desafios de saúde pública aqui em Cabo Verde, o principal causador das doenças crónicas não transmissíveis. Daí eu pergunto, em Cabo Verde, qual é a realidade atual em relação ao tabagismo? Olha, o tabagismo em Cabo Verde apresenta um fardo muito grande ao sistema nacional de saúde, mas também ao nível social, econômico, cultural e ambiental. Segundo os dados, 10% da população cabo-verdiana adulta fuma, usam essa droga que é legal, mas também letal. Segundo os mesmos dados, desse número de 10%, cerca de 70 fumam quase 20 cigarros diariamente e, consequentemente, cerca de 100 cabo-verdianos moram por ano por causa dessa droga. E em África, entre os países, os maiores produtores de tabaco estão Moçambique, Zimbábue e Malawi, de acordo com os dados da OMS.